É isso meus amigos, estamos aí na última semana da atual temporada, terça-feira que vem chega o Caos Reina e nós vamos aproveitar para poder conferir aqui essa última atualização da lojinha, pelo menos dessa temporada das almas do Shang Tsung e tudo mais, e aproveitar para poder trocar uma ideia também com relação ao Combatcast que estavam perguntando nos vídeos recentes e vai sim acontecer essa semana pessoal, eles já haviam confirmado para a gente, só não declararam a data ainda e tudo mais, e a gente vai aproveitar para poder dar uma olhadinha aqui também em alguns pontos que vocês precisam fechar antes do encerramento da temporada para não perderem as moedas aí caso tenham resgatado. Saudações deles, seu Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiolau.net e convido vocês a conferirem o vídeo que publicamos mais cedo com diversos detalhes de Terry Bogard no Street Fighter 6, que também chega na semana que vem, no mesmo dia do Caos Reina. Faremos conteúdo aqui dos dois de um jeito ou de outro, beleza pessoal? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esses itens da lojinha que foram atualizados nessa última semana do Mortal Kombat 1, dessa temporada no caso. E aí vamos lá, atualizando aqui os dados de jogo para a gente poder dar uma conferida. Normalmente esse servidor dá uma demorada, normalmente não, né? Às vezes ele dá uma demorada, mas quando ele demora também, meu amigo. Ó, e antes da gente conferir os itens aqui, pessoal, que atualizaram nessa loja Premium, assim que a gente abrir o jogo aqui, ele vai mandar essa mensagem para a gente, o Mortal Kombat 1, ó. Abri aqui para vocês. Ou seja, eles colocaram aqui para a gente o lembrete daquelas moedas prateadas que a gente resgata, seja jogando Kombat League, jogando Invasões e tudo mais, lembrando da gente gastá-las ali nos itens de temporada que estão disponíveis. Então, se você tiver, cara, moedas prateadas, por mais que você não curta os trajes que estão disponibilizados lá, as gears e tudo mais, e por mais que sejam poucos, né? Para você não perder essas moedinhas à toa, eu tenho ali 42 mil moedas, inclusive, vai lá nos itens de temporada, gasta rapidinho, não custa nada e tal. E aí, pelo menos, você já garante que você resgatou os itens que eram necessários dessa temporada aqui, sem perder nada à toa, beleza, meus amigos? Então, vamos lá. O item da semana, vamos ver aqui, recuperando os dados. Ó, aqui nas missões semanais, nós temos esse traje Revenant do Liu Kang Titã Maligno, que já apareceu algumas vezes aqui e tal, tanto no Invasões quanto na loja, quanto na loja não, quanto na Combat League, na loja acho que não chegou a aparecer não, se eu bem me lembro. Mas, tá aqui, ó, nas missões semanais, cumprindo esses requisitos, a gente consegue resgatar a skin Titã Maligna do Liu Kang no seu formato de Revenant. Então, temos essa daqui disponível para a gente poder adquirir, caso vocês queiram completar aí os desafios do jogo. Agora, bora lá, ó. Com relação aos itens de temporada, é o que eu tava falando, ó, faltam seis dias para o encerramento dessa. Vamos lá. Tá? Então, ó, já acessem aqui, pega aqui um boneco que vocês não tenham resgatado algum item ainda e gastem as suas moedas prateadas, porque é bem rapidinho mesmo, são poucos itens para poder resgatar e tal, só para realmente não perder à toa essas moedas aqui que vocês tenham adquirido aí jogando o game. E aí, ó, nos itens premium, temos aqui Kenshi e Yakuza, que retorna mais uma vez. Mas, não é necessário resgatá-lo, porque ele tá disponível lá no santuário, que a gente consegue com as nossas moedas douradas, que são permanentes. Então, não precisa se preocupar se você tiver bastante moeda dourada aí. Na próxima temporada, você consegue resgatar da mesma forma e os trajes lá são todos cumulativos também. Bem, em algum momento você vai resgatar esse traje do Kenshi. Temos o Raiden Sombrio, que é o Titã, né, da temporada dele lá, a temporada das tempestades, retornando aqui para a lojinha também, para poder adquirir caso você não tenha pegado e tal. Ele não tá com ícone de exclusividade ali na loja premium, porque ele justamente apareceu naquela temporada que nós jogamos há um bom tempo atrás. Temos aqui também o outro Sub-Zero, Titã, né, que é o Sub-Zero Ártico aqui, que apareceu na temporada também dele, a temporada do Criomante, se eu bem me lembro o nome dela. Disponível aqui para compra mais uma vez, caso você não tenha pegado e caso queira também, né. E na parte aqui do temporário, nós temos mais algumas skins exclusivas da loja premium, como essa aqui do Scorpion Aliança Mortal, retornando mais uma vez aí, com sua cabeça pegando fogo e tudo. Temos aqui essa gear punho inabalável para o Liu Kang, que não precisa pegar, como vocês podem ver aqui, ó. Eu cheguei a resgatar ela em algum momento, se eu bem me lembro, jogando invasões e tudo, tanto é que ela já tá com um checado ali de adquirido, né. Então não é necessário gastar com gears de forma alguma aqui na lojinha, porque a gente acaba conseguindo no game, né, de um jeito ou de outro. Temos aqui o Kung Lao infiltrado, com essa armadura também, que está disponível, se eu bem me lembro, na loja premium, na loja premium, desculpa, no Santuário, para a gente poder resgatar. Então não é necessário comprar esse negócio aqui. A mesma coisa com a skin Shiva Hanatai, da nossa querida Kitana, que a gente também consegue lá no Santuário do jogo. Então não precisa gastar sua sua Dragon Crystal com isso. Temos aqui o retorno da skin exclusiva Kitana do Plano Terreno, que chegou na temporada passada. E eles estão rotacionando tanto essa daqui com a do Reptile e a da Milena, que também são do Plano Terreno. Temos o retorno do Rain Titan, mais uma vez, que já apareceu em temporadas para trás aí, eu já resgatei todos os trajes dele aqui. Mas quando passa aí os titãs, eles sempre colocam aqui mais uma vez, para poder dar a possibilidade das pessoas pegarem e tal. Tá aqui disponível. E aí nós temos aqui o Shenzung Announcer, R$50 por uma voz de personagem aí, caso você queira adquirir. Para mim não vale nem um pouco a pena, é muito melhor vocês pegarem esses Mil Dragon Crystals aqui e gastar R$500 em cada um desses trajes que aparecem aqui para a gente, sabe? Direto e reto eles estão rotacionando com os clássicos também, outros bem legais e tal. Então eu acho um gasto muito mais da hora, ao invés de dar uma voz, pegar trajes aqui para os personagens que a gente gosta. Mais uma Gear, que eu nem preciso entrar em detalhes aqui, eu já comentei sobre a outra ali anterior que a gente viu do Liu Kang. E também temos aqui as fichas de Fatalities, como eles sempre colocam para nós no jogo. Então, basicamente pessoal, nessa última rotação da lojinha antes do fim da temporada, temos esses itens aqui disponíveis. Agora, falando sobre o Combat Cast, minha gente, que muitas pessoas estavam perguntando aí, né? Pô, mas não ia ter o Combat Cast essa semana, até agora não falaram nada, não marcaram nem nada disso e tal. Então, eles confirmaram sim, pessoal, que vai ter o Combat Cast. Eles só realmente não firmaram uma data e um horário para a gente. Acredito eu que deve acontecer entre amanhã, quarta-feira, ou quinta-feira, depois de amanhã, entende? Porque eles sempre divulgam lá nas suas redes sociais, avisando um dia antes deles fazerem esse programa ali para a gente. Eu não lembro a última vez que eles fizeram uma programação de Combat Cast, faltando, sei lá, dois, três dias para o evento acontecer, entendeu? Os últimos que eles marcaram, eles sempre publicaram, tipo, num dia para o outro acontecer a parada, entende? Então, um pouco mais tarde ali, se for rolar amanhã mesmo, eles vão avisar. Caso contrário, vai ser para quinta-feira mesmo, eles avisando amanhã. Ou então, pode ser que eles nos surpreendam. Vamos ver. Mas, é fato que vai ter sim um outro Combat Cast, porque eles precisam detalhar o noob Cybot, que foi o último personagem que eles trouxeram aí e não esteve naquele Combat Cast de Cyrax e Sector. E eles vão trazer também atualizações para nós sobre o Mortal Kombat 1, o Chaos Reina. Porque o próprio Derek disse que ia esperar o próximo programa para poder falar de algumas atualizações ali no modo invasões e também no que diz respeito a essa expansão, né? Então, pode ser ali que eles já comentem sobre os novos modos, que confirmaram num texto recente lá do Xbox, que nós trouxemos aqui em vídeo para vocês no canal. Eles já devem falar do que se trata isso e tudo. Isso sem falar no trailer oculto, que ainda está disponível lá no canal do Mortal Kombat, que pode abranger justamente esses conteúdos que a gente está mencionando aqui. Então, bora aguardar aí pacientemente, pessoal. O fato é, quando eles anunciarem, tivermos data, horário, tudo certinho, vamos programar aqui a nossa live e eu já convido vocês a ficarem ligados aqui no canal para poder conferir tudo com a gente, todas as novidades e tal. E mais um recadinho rápido. Teremos live hoje, às 18h30, tá? Com o Mortal Kombat 9 fazendo aí o nosso Esquenta o Chaos Reina, revisitando ali a história dos jogos e tudo mais. Então, eu conto com a presença de vocês também. E é isso, meus amigos. Digam aí agora como é que está a expectativa de vocês para a chegada da expansão, o que vocês acharam desses itens disponíveis aqui na lojinha. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.